O que é isso? O que é isso? Bom dia, pessoal. 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 Quis-te ser sincera e cura Contei-te toda a verdade Fui atrás dessa loucura Pois só de pouca dura Deixou de haver amizade Deixou de haver amizade Pode ser tanta razão Mas não tem peixe de mirar Ando à noite cai no chão Com chive ou com sabão É difícil de mirar Ando à noite cai no chão Com chive ou com sabão É difícil de mirar Nunca te quis enganar Mas nessa nunca mais vou Não vale a pena chorar Sendo aí a se ficar Bem pior do que já estou Não vale a pena chorar Sendo assim a ficar Bem pior do que já estou Não fico exaborrecida Não fico exaborrecida Mulher assim não me serve Tanto tempo nessa vida Podes ser uma recaída Que é o reino com o pé Nunca conheci meu pai É tristeza e mulher A água é que da porta sai Quem é suja é quem lá vai E depois ninguém é quer A água é que da porta sai Quem é suja é quem lá vai E depois ninguém é quer Quem é suja é quem lá vai Quem sou eu novamente Outra vez Estive lá com a tua mãe Não estiveste? Sim Ou ela está doente Ou porque eu sou muito tem Coitada E com razão, pois. Já está a ficar velhota? Mas olha que ainda dá uma cambalhota, muitas novas não dão. Olha que ainda dá uma forrada. E não sei se foi impressão minha, mas olha que ela está no estado, nem madrana estima. Estás armado em bilhaco. Já não quero nada contigo. Não gostas? Pois não larda do prato. Já dizia o povo antigo. Olha que não estou a falar de ti. E seja lá de quem for. Olha, desaparece, mas é daqui antes que isto fique pior. Olha que ali vai. Olha o velhote, Moci. Então o que é que vim fazer, homem? Olha, vim carregar bateria. É bom. Para o motor aquecer. Então? E o motor ainda vem? Mais que grande gatão, um homem com idade e com tanta adesão, a doido que idade é que você já tem? Já está 180. Ei, opa. Mais que bela pagamento, mas era para a minha mãe. Se ela é boa para mim, onde é que mora ela? Nunca tem sítio certo. Olha, umas vezes em Alparim e outras vezes mora no meio. Vim é mesmo a calhar. Aí vim. Onde é que eu posso vê-lo? Passa os dias a cozinhar. Faz o almoço e o jantarim. E se tempo sobrarem, ainda esfrega a panela. Então, e tu sabes se ela me quer? Pode eu falar se ela quer ou não. É que eu sou dono de uma fortuna. É sim, não é? Só que estas que são minhas, tenho lá 600 vacas a ti. É, estão desformes, seu pai. Tenho uma viagem de alvinhas que foi ao desmatinado. Quarenta carrinhas com o que abastece os mercados. Vou deixar-lhes da canha. Se não tenho a quem deixar, oi, oi, ia ter uma vida velha. Ficava tudo para ela, se comigo quisesse casar. Olha, é lá aí, banho. É lá aí, banho. É lá aí, banho. Eu vou tentar se vencer. Olá, amãidinha, anda cá. Olha, viste aquele que saiu agora daqui? Vim, vim. Viste, o gajo é duro de uma fortuna e quer se cravar em difícil. Ah, filha, não pode ser nada. Então porquê? Tu sabes muito bem que a mãe é capaz. Mas isso não se nota nada. Mas isso não se nota nada. Nota-se muito bem. Quem tem prática no ofício? Não é o caso daquilo. Pois, nota bem que o orifício há algum defeito tem. Não aceites, não. Preferes andar as duas, a bater por culo no chão e a vagar aí pelas ruas. Então pois. Tu deixa-te, mas é, mamquia, isso. Oi, o Messias aí vem. Aí vem ele. Vem lá se dá as mazeias, vou. Minha filha já me disse. O que era que tu querias? Não te quero enganar. Entretanto, se diz isto pronta para te amar. Para mim estar a ti. Ok, um bocadinho de baixo. Oh, o que dizem, meu Messias, a maior parte dos dias estou a passar-lhes na cama. Oh, o que dizem, meu Messias, a maior parte dos dias estou a passar-lhes na cama. Muito mais a passar-lhes na cama. Muito mais a passar-lhes na cama. Se calhar a terra acabam a morrer. E agora como de sempre sou dos homens mais valentes mas ando muito esquisito. Também eu. E agora como de sempre sou dos homens mais valentes mas ando muito esquisito. Vou-te contar só por alto E às vezes frego o sal E com os velhos me deuses Vou-te contar só por alto Na às vezes frego o sal Com meus velhos me deuses Eu já apareço uma grelha Estou a ficar muito velha O meu tempo já passou E eu já pareço uma grelha Estou a ficar muito velha E o meu tempo já passou Tenho uma frita escondida Estou na abocida E o médico já acabou Tenho uma frita escondida Estou na abocida E o médico já acabou Se é essa a tua fraqueza Podrás ter a certeza Que te aceito com a graça Se é essa a tua fraqueza Podrás ter a certeza Que te aceito com a graça Também tenho as minhas notas Antes cheio de amarrota Também tenho a vida Cada um quanto é que as tuas Eu com as minhas, tu que as tuas Nem é bom nisso pensar Cada um quanto é que as tuas Eu com as minhas, tu que as tuas Nem é bom nisso pensar Eu fico no vossa, vossa Tu fica no vossa, vossa Eu fico no vossa, vossa Então, como é que a coisa está? Não sei A coisa está combinada Chegamos ao vapor Baitinhos Até me sinto maior E ainda não comi nada Para as coisas de comer Foi tudo esclarecido O Messias vai ser meu marido E eu vou ser a mulher Fico nos aros de contente E tu, Maria Rosa, também podes vir com a gente E a minha presença Não os vai importar Pelo contrário Na minha ausência As duas é que vão mandar Então vamos lá que eu já vim comer Relaxa Água! Ei, vocês não são boas Ai, não Vamos deixar de ter patrão E passar a ter patrão Olha, e elas são boas Sabe quem elas são? Não é? Pai, piado Olha, de repente até não Mas deixem-me cá pensar Deve ser algum coirão Com o que o patrão se vai arrolar É, filha, mãe Já sei muito bem Era mesmo quem estava a pensar Olha, olha, olha O patrão aí vai Veremos no que vai dar Então, rapaziada A coisa está controlada O patrão A coisa está controlada Mas temos uma vaca doente Ai, ai, ai Há dias que não come nada Se calhar que ela é batida Anda a ficar enjoada Sempre da mesma comida A vaca também zoa A gente já vai falar Agora vou-lhe aqui apresentar É a nova patrão A gente já vai falar Agora vou-lhe aqui apresentar Não são do meu agrado Ponto das barbas de molho Por camul se eu trago os dois bastões. Juliana diz ao Messias de quando conhecia as coisas do meu olhar. Eu confio não dizer, são coisas para esquecer dos nossos tempos passados. Eu confio não dizer, são coisas para esquecer dos nossos tempos passados. Mas desde quando os conheces, com certeza não te esqueces, mesmo como passava do tempo. Para nós temos um sucesso, uma coisa que te peço, que não sejas violento. Para nós temos um sucesso, uma coisa que te peço, que não sejas violento. Eu não quero ser agressivo, entre mulher e marido, pois eu tenho parte do segredo. Um dia vou contar, deixa-me só demorar, por enquanto ainda é sempre. Um dia vou contar, deixa-me só demorar, por enquanto ainda é sempre. Eu não quero é que os vizinhos, quando nos vivem sozinhos, apontem qualquer conversa. Se demoras muito tempo, mais tempo não aguento, com este peso na cabeça. Se demoras muito tempo, mais tempo não aguento, com este peso na cabeça. Desde que não tenhas dores, há males que são maiores, tem problemas que não os têm. Oh, Messias, não te esqueças, esse peso na cabeça, que nunca matou ninguém. Oh, Messias... Oh, Messias... Oh, Messias... Para ser o roubo da malta, a votação é tão alta e olha, eu não desconfio de ninguém. Epa, o patrão já dá por mal. Tantos cortes que tem. Eu também quando aí vem, nem sequer as vai ver. Elas andam por aí a pasto. Pois, vamos mas é vendendo, sempre ajuda o nosso gajo. Vamos mas é vendo o que isto fica. Não vou elas pensarem que agora já são ricas. Ai Maria Rosa! Vai-se culpar ou foi filha? Vem à mãe! Mas o que é que a mãe tem? O que foi que aconteceu? Isto outra vez sei que enganham. Pois o Messias morreu. E o que vale é que há pouco tempo ele deixou no testamento tudo o que tinha hoje em mim. Então, e ele ainda está a chorar? Ai, pois foi o melhor que aconteceu. Então, mas deu-lá alguma coisa a comer? Era o que estava a fazer. Mas o comelo a tremer, a tremer, tremeu, tremeu, tremeu. Então, e agora? E agora? E agora vai ser cremado. Cremado, não é? Cremado sim, não é? Então, e depois? E depois? O mais bonito é que não deixou nada escrito. Aonde tinha tantos gatos? E agora? O que é? E aí? Morre! Ele! O que é o nosso estranho? Ah, foi! Fui! Olha, para mim é novidade. Epa! Estão-te a falar! Não seja lindo! Agora quem é que sabe a fortuna que ele tinha? E com isso, o que é que tu queres dizer? Vamos começar a vender! Antes que seja tarde demais! E depois vamos fazer! Eu dou as partes e o rai! Fazer papel de mulher sempre deixado isto! Acabo de chegar do velório e o Messias já foi cremado! Cremado! E eu chego do escritório, está tudo revoltado! E agora, só por milagre, é que a gente sabe onde o dinheiro está guardado! Vamos chamar os homens que andam a guardar o carro! Calhar nem a vermelha não! Morreram todas! Queria uma coisa, senhores! Chegaram-me morro! Eu portanto saber se há gato para viver! Ou alguma sentença! O patrão não deixou cá nada! Como é que quero que haja ver? O patrão? Nada está a bater certo! O patrão? Era um homem muito esperto! Pois era! Mas também era muito relaxado! Mãe, diz lá filha, que o tomamos à porta! Mãe! Vai-lhe ter de arranjar, hein! Mas é o outro gato, talvez! Só o velho é que tem condições! Exato! Para um dos maiores anos ruim! Olha! Estão sendo ao meio rachados e do... O que é dois? A vida é feita de enganos e a nossa não é diferente. Os advogados têm planos para enganar toda a gente. E o conselho vos dou! Tudo isto pode piorar! Ainda mais? Se eu divido a escada em chuva vocês vão ter que se apagarem! Ah já! Isto é assim! Eu de pobre nunca passo! Eu de pobre nunca passo! Eu a rica nunca chego! Tenho medo do falso! Do que faço tenho medo! Tenho medo do falso! Do que faço tenho medo! Não deixei de ser quem era! Não deixei de ser quem era! Embora esteja diferente! Estão beando na missa! Arriba aí! Eu! Como nós amos regidos! Como nós amos regidos! Também amos amos regidos! Também amos amos regidos! Eu nunca quis contribuir! Nunca quis contribuir! Para a desgraça de vocês! então deixe de mentir! Então deixe de mentir! Não mente só uma vez! Ou saoorro...? Não deixe de mentir! Não mente só uma vez! Não mentem só uma vez! Mesmo que falem verdade Toda a gente diz que medo Mesmo que falem verdade Toda a gente diz que medo Mãidinha, só tenho medo Voltará a vida que tinha A filha está secundente Que eu também posso ir A filha está secundente Que eu também posso ir Aplausos O alvo é um cantandinho Tudo se torna mais lindo O povo fica contente Vai solando cargalhadas Ao ver novas cegadas Como era antigamente Vai solando cargalhadas Ao ver novas cegadas Como era antigamente Mas quem gosta ou não gosta Cá vai a nossa resposta Mais de paz e alegria Quanto ao resto da história Já falhas na memória Ficará para outro dia Quanto ao resto da história Já falhas na memória Ficará para outro dia Com a língua Ficará para outro dia Oupactiva Coitado Mas quem fica até o som Voltou de novo outra vez Com o homem Ficará para outro dia Vamos testar Com o homem Ficará para carro Até lá haja saúde, batimos à juventude, que nunca deixei morrer Enquanto uns vêm outros vão, mas a nossa tradição não a podemos perder Enquanto uns vêm outros vão, mas a nossa tradição não a podemos perder O adeus até pro ano, desculpem algum engano, assim chegamos ao fim Os nossos passos são lados, de onde eu paro de abraço, de cega a terra de Alferim Os nossos passos são lados, de onde eu paro de abraço, de cega a terra de Alferim Os nossos passos são lados, de cega a terra de Alferim Se a vida desta maneira, de lhe pintar o nosso cegado, com eles podem ficar na terra de Alferim Aos dentes a nós comigo, que não podem ficar cercado, ao março, ao encanto, ao sol ou ao santo que faz A vontade de fascismo, a chance de se descer, Mas o juiz voar o ministro, meu amigo, e a direção. E aos jovens de Almeida, nós temos de louvar, Com a presidência de transcurrir a curar. É o Carnaval, Viva, 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 Viva. A braça é com o de liga, é que uma só querência é grande. É que é a liberdade de passar, nós temos de sermos sem fim. Quando eu digo a perdição na parede da polícia Quando eu digo a perdição na parede da polícia Eu digo os bebês de ser, eu digo a perdição Eu digo a perdição na parede da polícia O calor que nos informe, a nossa sinceridade Pela paz, pela harmonia, o aviso da solidariedade Para todos os que nos ouvem, a nossa fortidão É grande o nosso amor, é grande o nosso amor Por ser que os pães assumidos, nos traem ao nosso lado Para todos os meus amigos, nós não devemos obrigar É Natal que faz o dia, o dia do dia, o dia do dia O piano de beijo, o dia do dia O dia do dia, o dia do dia Até que os pães assumidos, nos traem ao nosso lado Quando eu digo a perdição na parede da polícia 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 Aplausos 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 Esta é a aplausa Aplausos 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 Ola O, 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 o a agradável surpresa de terem vindo em nós uma cegada de barro cheia, de saudade de barro cheia, onde as nossas cegadas foram tantas vezes. E eu peço que os vou adorar a todos. Tchau, obrigada.